9 pessoas foram detidas pela polícia militar durante uma operação no município de Escada, no grupo, a 4 menores de idade. Todos são acusados de tráfico de drogas e participação em vários homicídios. A quadrilha estava sendo investigada há pelo menos um mês. Os suspeitos são responsáveis por comandar o tráfico de drogas no município de Escada, na mata sul do estado. Durante a operação da polícia militar, que aconteceu nesta manhã, 9 pessoas foram presas, entre elas 4 adolescentes, que têm entre 15 e 17 anos. Segundo as investigações, José Gomes da Silva Xavier, de 43 anos, era o líder do grupo. Na casa dele, foram encontrados duas espingadas calibre 12, revólveres, munições de diversos calibres, além de 40 papelotes de maconha e 12 pedras de craque. Todos eles envolvidos com casos de homicídio, inclusive o menor confessou a morte de Jonas da Silva Xavier, que foi encontrado no último dia 13, o corpo foi encontrado no último dia 13. E o maior, José Gomes da Silva, que foi preso, também confessou ter ocultado o cadáver, ter colocado o corpo numa vala no bairro de Firmeza, no município de Escada. Os suspeitos foram presos em flagrante por porte legal de arma, tráfico de drogas e homicídio. Os adolescentes vão responder por ato infracional referente aos mesmos crimes. A polícia acredita que o grupo seja bem maior e vai continuar as investigações. Estamos fazendo serviço de investigação para que possa ocorrer a prisão de novas pessoas e tão logo será possível. Legenda por Sônia Ruberti